Bom dia, meninas! Sejam bem-vindas a todos no meu canal. Me chamo Cláudia do Ateliê Sonhos e Retalho. E o passo a passo de hoje vai ser uma capinha para a sanduicheira, que foi a pedido da minha amiguinha, chamada por Manuela Souza, daqui do YouTube. Um beijo pra você, Manuela Souza. Demorou, mas vai sair. E ajudando ela, espero poder estar ajudando vocês também, tá, meninas? Vai sair os novos passo a passo dos kits de cozinha, porque eu já tenho vídeo de jogos de cozinha no meu canal. Mas eu vou estar atualizando outros tipos de modelo e outras pecinhas que vocês estão pedindo também, tá, meninas? Então, ó, a minha sanduicheira é essa. Ela é pequena. E a capinha que eu vou ensinar pra vocês hoje, ela é simplesmente assim, fofinha, tá, meninas? Ela fica assim, uma gracinha, tá? Vocês podem estar aqui, ao invés de vocês colocar o laçarota aqui em cima, vocês podem estar colocando o desenho ou o aplique do jogo de cozinha de vocês. Como, por exemplo, eu tô fazendo um jogo de cozinha de coruja. Aí eu venho aqui e desenho uma coruja e a barrinha que eu quiser. Por exemplo, meninas, vamos supor que a cliente pediu a capa da sanduicheira e o jogo de cozinha é esse. Vocês vão colocar, claro, o critério, né? O preto aqui nessa estampinha, tá? E o branco com o desenho, só que menos, tipo esse aqui da florzinha só, aqui em cima, que fica um charme, tá bom, meninas? E o molde foi eu que elaborei e eu vou dar medidas pra vocês, ó, gente. Eu já falei em outros vídeos, eu vou repetir, eu uso todo esse tipo de papelão que vem em caixa, de supermercado e faço meus moldes, vou guardando, porque aí só é pegar e fazer, não precisa estar procurando molde, tá? Então, meninas, eu simplesmente, eu medi aqui, essa tá passando, tá vendo mais, por conta que é da minha sanduicheira a medida e eu não trouxe ela, porque ela é maiorzinha do que a da minha mãe, mas eu vou dar a medida das duas, caso vocês tenham da grande e façam da grande. Se tem a da pequena, faça da pequena, tá bom, meninas? Então, a medida da sanduicheira pequena, vocês vão medir um quadrado de 24 por 24, aí vocês vão pegar nessas duas esquinas aqui, que é da frente, tá, meninas? E vão arredondar mais uns 3 centímetros, tá? Dá assim, uns 3 centímetros, vocês medem e arredondam, tá? Aqui vocês vão só tirar 1 centímetro e meio, tá bom? Essa é a medida da pequena, tá? Agora, a parte da saia, que é a parte que desce, vocês vão tirar uma faixinha de 8 por 85, tá? Essa é a medida da pequena. A medida da grande, vocês vão cortar o quadrado de 27 por 27, arredondar da mesma forma, 3 centímetros em cada quina, corta e arredonda, e aqui 1 centímetro e meio. A saia da maior é 8 por 90, tá bom? E vamos fazer ela. Vou separar aqui. Olha só, gente. O nosso material, só é isso aqui, ó. O corte da parte que eu chamo de corpo e a sainha. Aqui, eu vou fazer pra minha, pra minha, tá? Aí, é de 27. De 27 por 27. E a minha faixinha, de 8 por 90, tá? Aí, aqui, ó. Eu vou fazer um laçarote aqui, em cima, tá? Eu nem me dei aqui, mas vou dizer pra vocês, vocês podem tá fazendo o laço do tamanho que vocês preferirem. O meu tecido, o meu recorte, é de 9 por 16, tá, meninas? Vocês venham fazer o laço do tamanho que vocês quiserem, mas o meu aqui vai medir 9 por 16, tá? Aí, agora aqui, ó. A faixa inteira, tá? Aí, eu vou simplesmente pegar essa ponta aqui, as duas juntas, tá? E vou só arredondar aqui, ó. Tirar esse biquinho aqui. Coisa simples, coisa pouca, tá? Aí, eu arredondei porque eu vou pôr viés, tá, meninas? Na minha faixa, eu vou começar daqui, ó. Essa parte aqui, se vocês tiver overlock, coloca overlock. Passa no overlock. Se não tiver, vocês passam no zing-zaga. E começa daqui da ponta, até chegar nessa outra ponta aqui de cima, tá bom? E na outra, na peça principal, que eu chamo de corpo, vocês passam no overlock. Se não tiver overlock, vocês fazem um zing-zaga, tá? Eu vou colocar viés na minha faixa, tá? E volto pra me mostrar pra vocês como é que eu boto viés nessa daqui. Que eu boto viés de uma forma na faixa, que eu chamo de saia. E vou colocar o viés de outra forma no corpo, tá? Meninas, me desculpem, tá, meninas? Vamos precisar também de um pedaço de viés. E eu tô em dúvida entre esse xadrez e esse de bolinha. Mas eu acho que eu vou pôr de bolinha, porque é mais bonitinha a estampa, né, meninas? Então, ó, já passei no overlock. Aí, ó, no nosso babado, eu coloco o meu viés dessa forma aqui, ó. A minha máquina, a Janome, eu coloco no 3 e na letra C, que é um zing-zaga mais fechado. E eu abraço aqui, ó, eu pego ele aqui e abraço ele assim. E vou passando o zing-zaga aqui no pezinho e vou abraçando a costurinha todinha, tá? Até chegar lá na outra ponta, sendo que essa parte aqui, que não ficou na ponta redonda, não passa viés. Agora, aqui no nosso corpo, eu coloco o viés dessa forma. Eu abro ele uma ponta, tá? E costuro aqui assim. Dessa forma aqui. Vou costurando aqui, ó. Não tem essa marca aqui, que fica do viés quando a gente desdrola. Pronto, é aqui. Sendo que aqui, meninas, eu vou deixar um centímetro e meio. Antes de começar, eu não vou começar a costura aqui, eu vou começar a costura mais ou menos aqui, tá? Depois eu mostro pra vocês o porquê. Aí, eu costuro aqui na pontinha, dedo todo, arrudeio todo. Depois, quando tiver costurado, eu venho aqui e simplesmente, deixa eu conseguir... Aí, eu venho e viro assim. E o viés fica todo pro lado de fora, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar o viés nessas duas peças e já volto. Meninas, eu botei viés. Olha só, eu desisti de bolinha. Porque o de bolinha, meninas, o vermelho predomina, tá? Aí, como a pessoa que não tinha bobina toda vermelha... Eu preferi colocar essa, porque eu tava com a bobina na máquina branca. Eu tenho pavor de encher bobina, não sei se vocês... Mas, eita, meu Deus, quando a máquina me avisa que a bobina secou, eu já fico entristecida. Então, meninas, olha, eu parei aqui. Eu vinha colocando o meu viés assim, ó. Aqui, ó. Aí, vocês lembram que eu pedi pra vocês parar, deixar essa aqui, ó, sem costurar um... Mais ou menos de um centímetro e meio. Por quê? Porque eu vou dar uma dobra nele aqui, ó, tá? Aí, quando eu vim com o meu outro viés, eu venho costurando e passo por cima dele do... Deixa eu ajeitar aqui. Dobrado, tá, meninas? Aí, ó, quando eu desvirar aqui pra costurar lá do outro lado, já fica o acabamento perfeito. Tá bom, meninas? Vocês fazem assim na peça de vocês que fica fofinho, tá? Eu vou terminar aqui. Só parei pra mostrar essa partezinha pra vocês que eu achei que era importante. E já volto. Pronto, meninas. Joguei o viés depois que eu fiz aquele processo. Só fiz jogar ele pro lado de cá. E passei uma costurinha, tá? Na pontinha dele. Aí, agora eu vou pegar o meu babado. Aí, eu vou... Essa parte que é mais redonda é a nossa parte da frente. É a parte que eu mandei vocês tirarem só de um centímetro e meio. É a de trás. A gente vai marcar o meio. Centralizar aqui o meio da parte de trás, tá? Aí, ó. Ficou marcado. É da onde a gente vai começar a colocar o nosso babado. Dessa forma aqui, ó. Vamos pegar ele aqui. E vamos começar a pôr ele aqui. Aí, agora, a gente vai arrodear a peça toda. Colocando o babado dessa forma aqui. Aí, ó. Pra pegar o viés, a gente passou essa costura aqui. Aí, agora, a gente vai passar uma costura aqui, tá? E o viés vai ficar com duas costurinhas. Tá bom, meninas? Eu já vou fechar a nossa peça, que praticamente tá pronta. E já volto. Então, meninas. Terminei a nossa peça. Ela ficou assim, ó. Coloquei um lacinho nela. Ficou bem fofa mesmo. Eu me apaixonei. Aí, eu tô aqui, ó. Com duas sanduicheiras de marcas diferentes. São velhinhas, mas tá funcionando. E eu quis me der assim. Eu mandei pegar na casa da vizinha. Porque na minha casa tem a maior. Que eu queria mostrar muito pra vocês. Mas tá muito quente. Eu não quis mandar meu bebê e buscar. Então, ó. Essas duas são pequenas. Quando vocês for fazer encomenda que a mulher quiser, a cliente quiser, tapa para a sanduicheira. Vocês perguntam, é grande ou pequena? Porque aí você já sabe. Se essa é grande, aí você já tem a medida pequena também. Porque, ó, gente. Essa aqui é a medida da pequena que eu mostrei pra vocês. E olha como ficou fofa também essa daqui. Tá? Então, todas as sanduicheiras pequenas é a mesma medida, tá? Aí, eu vou tirar ela daqui. E vou mostrar a minha peça. Vai ficar folgada. Porque essa sanduicheira é da pequena, tá? Mas... Ela ficou muito fofa mesmo. Muito fofinha mesmo. E ela vai ficar mais ou menos assim. Só que bem mais bonita. Bem mais vestida. Por conta que é o tamanho dela, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. O passo a passo de hoje foi esse. Fica todos com Deus. Se vocês gostaram deste vídeo, tá? Dá um like aí pra mim. Comenta aí embaixo, tá? O que vocês estão achando. Pra me motivar a fazer novos vídeos pra vocês. Espero muito que vocês estejam bem. Fiquem todas com Deus. Tchau!